Olá queridos, nossa saga está acabando, é o momento que eu passei por ir Nossa saga está acabando, em breve, estamos no avião indo embora Estamos vivas, foi incrível Não fiz stories ontem, gente, eu não... não dá, eu até tento, mas eu não consigo Quando eu tô me divertindo eu não consigo fazer stories, entendeu? Então não deu, foi muito boa a festa, a gente se divertiu muito, deu tudo certo No final sempre dá certo, deu tudo certo, graças a Deus E não fiz stories, mas é isso aí, o que é isso no meu olho, cola de cílio até agora Obrigada, vocês estão vendo que a gente tá o pó da rabiola, o batataço da laranja Mas tá tudo bem, partiu o Rio Gente do céu, eu vendo meus stories eu percebi que eu tava marcada aqui, ó Tô com alergia, cara, graças a Deus, miga Ana Clara tem uma farmácia na sua necessaire E nós vamos passar uma fumadinha Enfim, não sei o que foi que me deu alergia Mas... tudo bem, né amiga? Foi incrível Né amiga? Tá ótima, maravilha Põe o celular do fone, Ana Clara tá me influenciando a ficar viciada em série Qual é o nome da série que a gente tá assistindo? Blindspot Blindspot Muito bacana Muito legal, tô viciada Vamos a ponto sério